E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo uma promoção muito top que o TikTok tá fazendo. Lembrando que na descrição tem um link pra você participar da promoção no canal e ganhar um Apple Watch, custa mais de 4 mil reais. Então, link tá embaixo, clica aí pra participar. Enfim, sem mais enrolação, tô aqui no TikTok, então ele tá fazendo uma promoção pra você que quer ganhar mais grana com o app, tá? Eles estão com uma promoção que você pode convidar aí qualquer tipo de pessoa, mesmo que você já tenha utilizado o TikTok no passado, você consegue fazer uma grana também, tá? E essa promoção te paga aí, em média, sei lá, 200 reais, dependendo da quantidade de pessoas que você conseguir trazer para o app. Então tá aqui, ó, convide 5 amigos, ganha até 760, dependendo da quantidade que você convidar, tá? Então tá bem interessante a promoção, recompensa de convite por tempo limitado de até 160, então você clica em convidar. Apenas convidando uma pessoa, você pode ganhar até 160 reais, tá? Então tá bem interessante. Você vem aqui, clica em convidar, gera o link e manda pra pessoa, tá? Pra quem não sabe, a pessoa precisa inserir o código lá no app pra que você ganhe. Então você vai falar pra pessoa colocar o seu código e você vai ganhar dessa forma, tá? Uma promoção muito top que o TikTok está fazendo, tá? Se você não manja como divulgar, como trazer novas pessoas, eu recomendo que você comece da forma mais simples possível, que é convidando os seus amigos no WhatsApp, no Facebook ou o que for, tá? Então você pode vir aqui na Play Store e você digita aqui Canva. Vou deixar o link para o download na descrição pra você poder baixar. Pra facilitar a sua vida, aí você não precisa procurar, só clica em baixar aí e já era. Eu estou atualizando o meu aqui, então você manda instalar o Canva e com o Canva você consegue fazer uma arte pra divulgar no seu Facebook, no seu WhatsApp. Eu vou entrar aqui com uma conta que eu já tenho. Então, criou a conta, você vai ter aqui a sua história e aí você vai escolher um template que seja interessante, que chame a atenção. Tem vários templates grátis, não precisa ser um negócio cheio de texto, quanto menos texto, melhor. Vou pegar esse daqui, que é bem simples. E aí você vai tocar aqui e vai escrever. Já pensou em ganhar... Vou colocar aqui o cifrão de 160 por semana. Em casa, pode colocar em casa ou extra, sei lá, o que você achar melhor, tá? E aí você pode colocar aqui, ó, me chame. Você clica nesse texto. E deixa eu alterar aqui, não, não quero alterar a fonte. Agora foi, tem que clicar ali no editar. Então, me chame no direct, tá? No direct. Tá difícil, mas vamos lá. Beleza. E é isso, tá? E aí você vai salvar essa imagem no seu celular e você vai colocar isso aqui nos stories do Facebook e do Instagram. E aí as pessoas que entram em contato com você, elas vão ficar interessadas em saber o que é esse dinheiro. E isso é real, porque se ela convidar apenas uma pessoa por semana, ela pode ganhar até 160. Então, é um negócio realístico. Pra quem tá em casa, sei lá, a pessoa tá de boa, não faz nada da vida, né, ganha 160, é uma grana legal. Ou, às vezes, a pessoa tá precisando de uma grana extra, não tem como arrumar um segundo emprego, também é uma possibilidade. Muita gente vai entrar em contato com você e aí você vai mandar aí o link do TikTok, esse link especial aqui pra pessoa baixar e vai incentivar ela a usar o app. Quanto mais a pessoa usar o app, mais você ganha e mais ela ganha também, tá? Essa é uma das formas. Outra forma você pode divulgar pra pessoas que você não conhece. Você pode utilizar esse app aqui, que é o Solion, vou deixar o link pra download na descrição, vou ser procurado na Play Store. É um app grátis e com ele você consegue grupos de Telegram e grupos de WhatsApp, bem interessante, além de servidores do Discord. Então, você vai escolher um grupo que você acha que é interessante e você vai fazer uma divulgação lá dentro. Não pode ser muito agressivo, você pode falar, ó, tem uma vaga aí disponível, você pode fazer uma renda extra. Trabalhar em casa, me chamar, deixar interesse. Muita gente também vai entrar em contato, tá? Não dá pra fazer aquela divulgação agressiva que já já te excluem do grupo. Você pode também divulgar em outros lugares como o Discord, tá? O WhatsApp é legal porque todo mundo tem WhatsApp, mas o WhatsApp já tá um pouco saturado, muita gente divulga no WhatsApp. Mas dá pra divulgar também, não tem problema. Mas eu recomendo lugares menos usados como Telegram e Discord, mais gente vai acabar se interessando porque tem menos divulgação. Então, fica aí a dica pra você que quer fazer uma grana extra com o TikTok, beleza? Então, é isso. Aproveite aí a promoção do TikTok, tá? Realmente muito legal, dá pra fazer uma grana extra. Se você conseguir convidar mais cinco amigos, dá pra ganhar aí 700 reais, tá? Então, realmente, a renda que eles estão dando é muito legal. Na descrição tem o link da promoção pra você participar, ganhar um Apple Watch. Tem o link do download dos aplicativos que eu acabei de mostrar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.